Eu tenho ligado um tempo de delay para dar-lhe o tempo para sair. Legal, boa sorte! Ei, vamos lá! Eu também gastei toda a minha... Pronto. Eu também gastei toda a minha... 9mm silenciada porque eu queria mais... Mais perícia com arma, né? Aí eu tô tentando subir também a perícia com a escopeta. Olha, aprimorada! Porra! Volte entre esses horários? Tá bom, eu vou pra casa. Eu vou em boa. Então... Sim, gente. Pra isso, vale a pena salvar o jogo e tal. Porque assim, passam-se a 6 horas e você não precisa explicar, né? Ou ficar... Né? Com dano cerebral. Tipo, caiba. Bom... Assalto um filho. Ae! Hold on. Você está tentando me dizer que você não pode subir? Seriamente. Quando eu estou na água profunda, isso me panica. É só me dizer que... Porra! Eu estou terrível por... Ae! 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 Eu estou blind. Sem mentira! Sem mentira! Mesmo que eu isnei o meu doutor e das sensões para um ponto em que você não poderia verificar meu rosto. Isso seria muito útil. Justo. Tudo bem, Woolsey, relaxa. Não pegue-se sobre isso. Olha, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, uma última coisa. Você sabe que eu sou negro, certo? E não chinês. Eu sou blindo, Carl. Não é estúpido. Vou pular. O navio em que você deve plantar a transmissão está ancorado no mar. Se não me engano, eu vou salvar também uns imigrantes legais. Será que nadar até lá. Porém, há alguns da Nung Boys patrulhando a rota. Depois eu vou poder usar a Sniper e tirar essa galera. Não que eu vá pegar o barco e tal, mas vai ser um pouquinho mais prático. E aí, nade até o navio e entre nele. Maneiro. Vai ter uma parte que realmente você vai precisar mergulhar. E é para isso que você precisa de pelo menos metade da barra. Você terá que mergulhar e nadar por ele para continuar. Olha só. Foi legal da parte do GTA San Andreas ter colocado essa parte assim. Se bem que eu não preciso de muito. Você pode subir agora. Porra, cara. Você não precisa nem de metade da barra para fazer isso. Mas aqui você vai precisar de mais barra. Foi legal que eles colocaram essa parte de nadar e tem coisas para você encontrar na água e tal. Vamos CJ. Que porra foi essa, CJ? Que porra foi essa, CJ? Porque todos os outros jogos você caia na água morte. Então... Ter esse grau de liberdade ajuda demais. Demais mesmo. Bom... O principal é por baixo da água e vigiado por dois barcos patrulhos. Se avistar, mergulhe para atirar a atenção deles. Então nadar pela superfície da água e você será visto. Nadar até o navio e entre nele. Acho que eu posso subir na ilha. Né? Quando a galera não estiver vendo. Não estiver olhando. É que é que tá... É fácil você resolver... Eles começaram a atirar. Tá, atirar cara. Olha, eu tenho uma arma. Eu não ligo para eles atirando. Porque eu posso atirar de volta. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que essa missão pode não ser nem um pouco complicada? Né? Não. Imagina que pensaram. Porra. Fico meio bolado porque esse tipo de coisa... Ah não. Você precisa fazer desse jeito. Quem disse? Quem disse que precisa ser desse jeito? Por que que eu não posso sair e explodir tudo? Não. Tipo, entrar no barco. Tentar pegar munição. Alguma munição. Caralho, CJ. Sua mira tá boa, hein? Pra acertar daqui. Tem mais alguém? Tem. Tem um carinha ali. Ok. Isso deu certo. Eu vou precisar entrar no barco. Não vai ter jeito. Mas... Ah cara, não enche o saco. Sério, não enche o meu saco. Pronto. E se você mata todos os guardas, você não tem mais problemas com o barco. Que coisa do mal. Ande com cuidado no navio e planta transmissora. Seja mais silencioso possível pra não chamar a atenção dos guardas. Aqui é pra você fazer stealth kill. Não sei se vocês lembram como fazer isso. Mas era muito maneiro. É só chegar em um determinado ponto, vim aqui, passar a faca e tá beleza. É realmente missão de assassinato, mas de boas. Eu acho que eu posso pegar minhas armas e atirar pra caralho, mas... Eu acho que isso vai meio que derrotar o propósito da situação. Mano, você é cego. Acabou. Vira automática. Chegou perto, chegou no ponto, passou a faca. É legal. Admito que é muito divertido o stealth kill. Os caras não colocam armas pra que você não se foda muito. Não, mas... Lalalalari, lalalalala... Lalalalari, lalalalala... Lalalalari... Lalalalala... Lalalalala... Lalalalari... Pronto, acho que aqui eu vou... Pegue sua cabeça! Veja isso! Ou hoje... Significa que fazendo todas elas a gente tá... Um passo mais próximo de sair da cidade. Que eu acho essa uma parte muito... Muito importante. Deixa eu ver se eu consigo um barquinho pra voltar. Porque voltar nadando vai ser meio foda, viu? Pelo menos o CJ tá com bom vigor. Por favor. Aqui. Dois barcos. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Barquinho, oh. E cheguei. Foda-se o barco! Eu não ligo! Eu não ligo! Eu não ligo! Não é que é chato. Em meia hora você sobe, mas é... Mergulha, sobe, mergulha, sobe, mergulha, sobe. Ei, Cesar. O EA está saindo em San Fierro, certo? Certo, mas eles estão usando bicicletas, CJ. E eles vão cruzar o país. Não, valeu. Eu vou comer frango. Eu vou comer frango. E ir falar com o Uzi. Uzi, resolvi. Uzi, meu irmão. CJ, você me pegou na minha caminho. O negócio? Essa é a grande. Essa é a que vai searar o meu lugar na roda de Gekko. Mas algumas coisas estão acontecendo. E eu tenho que assinar coisas para mim mesmo. Desculpe-me. Leãozinho. O que é a notícia? Ei, por que hoje de todos os dias? Ok, cê. Ah... Pegue o Guppy e vá ver. Problema? Os garotos da Nang estão chegando hoje em um barco de contêiner. O Little Lion está vindo para ver. Eu realmente tenho que ir, também. Ei, cara. Estou fazendo a viagem. Eu vou mandar isso para você. Tudo bem? Obrigado, meu amigo. O seu apoio e a amizade foi invaluável para você. Obrigado, cara. O que são os outros? Oh, meu Deus. Então... Eles estão pegando um helicóptero para fazer um par de vozes do navio. Olha. Se tudo estiver bem, eu vou te chamar em uma semana ou outra e invitar para o meu novo lugar. E aí, CJ? O que você está fazendo aqui? Apenas pôr nas ruas e vai para fora. Você me sentiu. Eu pensei que eu ia para você. Bem, nós não estávamos rodando. Uau! Apenas pôr nas ruas. Apenas pôr nas ruas. Apenas pôr nas ruas. Você me sentiu. Tô pedindo. Tampas pôr nas ruas. Tampas pôr nas ruas. Eu não posso trocar a música. Ok. Vou ter que ouvir Minas ruas. O que não é ruim, mas eu acho que vai dar flag. Vou ficar atirando loucamente. Ah, tem mais uma galerinha aqui. E tem que matar todo mundo, pelo menos a maior parte. É, não. Ok. E você se fode. Perde todas as armas. Só uma faquinha. Não, mas pegou a faquinha, beleza. Aí você consegue resolver. Não, ninguém está saindo disso vivo. Silencioso, toma aqui uma escopeta. Mano, você não quer que eu seja silencioso com uma calibre 12. Você quer que eu seja tudo, menos silencioso com uma calibre 12. Posso pegar um pouquinho, valeu. Preciso da Tecna, 9. Tem, tem munição aqui, perfeito. Se não me engano vai ter alguns outros cantos também que eu vou poder pegar munição. Mas, sem assim, já resolve muitos problemas. E mais um tiro com a Shotgun. Câmera, me ajuda, por favor. Porra, CJ. Porra, não é tão difícil assim, não se quebrar quando você pula de um container para outro. Se bem que, sendo muito justo, os containers são altos, cara. Não parecem, mas eles são bem altos. Opa, não. Ok. Saúde aí, porra. É o que eu estava precisando. Ainda bem que o jogo é bonzinho, saca. Ele quer que você se divirta, cara. Nossa, é incrível isso. Adoro jogos assim. Adoro jogos que querem que você se divirta e não só se foda. É, estou. Por que não, né? A gente sempre está procurando um pouquinho de problemas e de encrenca, sabe? E aí, vamos ter uns imigrantes legais assim da gangue e tal. Você quer trazer esse cabelo de cabelo aqui? Não é muito tempo até nós estamos bebendo cola no Reino Unido, hein? É? Ei, quem é você? Você é o que? Você é um tailandês ou um fucking canadense, cara? Morto. É tão legal ter perícia de arma no talo. Facilita tanto a vida. Não, não é muito legal ter perícia de arma no talo. Ah, é só te perícia, cara. É muito... E o CJ é muito parça. Não. Tira o cara... Ah, tá. Ele me jogou uma granada. Eu só saí correndo assim. Por favor. A Esnake-Head nos derrubou. Nós somos presos. Por favor, nos ajudem a escapar. A Esnake-Head está na ponte. Eles vão ter pelo menos três reforções por dia e uma cama. Xé, alguma coisa? Que mancada. Ah, mas é foda isso. Tipo... Não duvido que... Que você estafa? Nossa, é tão legal olhar o container. Porra, cara. Adoro essa inteligência artificial do... San Andreas. Ela é muito cagada. Mas ela é muito boa. E muito cagada ao mesmo tempo. E muito boa cagadamente. E não. Não farei os caras de escravos. É mais só, tipo... Né? Porra. Ah, eu não farei os caras de escravos. Maneiro. Só de operações. Todo mundo atirando em cima de mim, né? Porra, cara. Porra, cara. Tem um colete, alguma coisa assim? Não, não. De boas. Agora vem a parte maneira e teoricamente com honra. Mas de honra não tem porra nenhuma. Porque o cara traiu, né? Os outros. Mas é um velho que ele te dá uma katana. Tipo, luta com ele. Pronto. Então, amiguinho. Eu tenho um pouco mais de músculo que você, sabe? Aqui, aqui. Aqui. É, justamente aqui. Oi, gente. Tudo bom? Obrigado por tudo. Ae. Agora os caras vão se virar. Sumiu um cara. Antes tinham quatro. Agora só três. Tá, né? Agora ia até a garagem, né? Próxima missão. Drogas explosivas. Uh. Carl! Você é um fãs herói no L.S. Eu só falei com meus coisinhos. Agora, com meus coisinhos, eu não sou. Ela ainda está fãs. Man, eu tenho homens que eu costumava correr com eles. Que me tornam de volta em mim. Over isso. Sim, bem. O que você vai fazer, hein? Fãs herói no L.S. Esse foi meu homens. E eu matou. Fãs herói no L.S. E o que você mereceu, né? L.S. 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 Talvez você esteja certo aí, cara. Fãs herói no L.S. Você está indo forte em mim, cara. Você fez algo ruim, hein? Sim, eu fiz. Mas isso ainda não está terminando. O que você quer dizer? Bem... Os seus antigos amigos têm uma fábrica. E da forma como eu vejo, se você tirar isso, você vai levar eles fora de negócio por bom. Olha só que muito foda. Que proposta muito maneira. CJ. CJ. Eu trabalho com o Woozie. Ele me disse a chamar de você. Ah, o que é? Eu estou arregando um carro com explosivos para que você pudesse tirar a fábrica de crack. Descobre na garagem, no centro. Legal. Eu vou estar com você em um minuto. Só antes de eu pegar um colete, ele fica aqui. Ainda bem que eu lembro de onde fica esse cara. Ainda bem. Por que meu rádio está desligado? É o da bitch, porra. Agora é só pegar o carro e não detonar ele. Que essa parte é bem importante. Time bomb! Ela está empurrando o suficiente para tirar aquela fábrica de crack. Eu tenho ligado um timer de delay para dar o tempo para sair. Legal, bom olhar. Eu adoro também essa merda do GTA. Tipo, a galera não fala, né? Só buga o negócio. Bom, são explosivos. Então, eu diria de ir com cuidado. Pelo menos uma vez na vida. Como não temos Eurobeat agora, acho que dá para ir com cuidado. Se bem que essa música é igualmente maneira. E também igualmente sem flag. Porque eu peguei do seremix.org. Lá é um site para quem gosta de música de videogame. Deixa eu fazer um jabazinho básico para os caras. Porque os caras têm um trabalho muito bom. Pelo menos já há alguns bons anos. Eles têm esse trabalho bom. De que eles vão pegando várias músicas de vários jogos. E a galera faz remix. Então, assim. Esse aqui é uma das músicas do Sonic 3 & Knuckles. Os caras fizeram um remix. Chama Walk on Water. E eles têm música de todos os jogos possíveis. Ou pelo menos que eles têm interesse em fazer remix. Porque é uma comunidade. São feitas de pessoas para pessoas. Mate os guardas. Isso chamará a atenção deles. Pronto. É um hit. E porque é um hit eu vou abrir o portão, né? Essa é a pior ideia, cara. Deixa eu trocar de arma. Que essa aqui é um pouco mais precisa. E mais direto ao ponto. Ô, porra. Volte para o carro. Voltarei assim que eu não tiver problemas. No carro. Porra, ainda falta subir habilidade na pistolinha, cara. Ô, que merda. Deixa eu pegar aqui. Tá. Tem um malandrão ali. Fiz a rampa para entrar no laboratório de crack. Ah, eu usarei. Tá, calma. Tá, né? Uh! Estaciona o carro perto dos containers químicos. Pronto. Saída do depósito antes que o tempo acabe. Ah, ainda dá tempo de te matar. Tranquilo. E aí, puta cena de ação assim dos anos 90, né? Óbvio, porque... É assim que funciona a GTA, né? Fuja pelo portão principal. Óbvio, 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 óbvio. Mais munição, né? Uma munição básica, né? Nada tão pesado assim. Mas muito prático. Essa pistola eu vou precisar ainda melhorar muito a habilidade com ela, mas o problema é subir. Ah, mas eu posso fazer igual eu fiz na... Você tem que fechar um portão. Ó, não. Ó, minha, nossa. Use o carro para pular pelo muro. É um lowrider? Não. É só um... Esse é um carro bonzinho até. Ele é um carro rápido. E leve. Tchau, gente. Espero que seja o suficiente. Reto. Oh, déjà vu. I've just been in this time before. I'll ever be. A time to go follow me using. Such is a mystery. Standing on my feet. Hey, yeah. Cara, pior que esses carrinhos aqui, tipo, eles parecem ser muito ruins, mas eles são razoavelmente bem rápidos. Devem ser Muscle Car, saca? Coisas assim. Agora provavelmente eu vou ter uma ligação telefônica. E pronto, eu gastei toda a minha munição. Ligação telefônica. Ligação telefônica. Ligação telefônica. Ligação telefônica. Ligação telefônica. Isso é um amigo de sua. Eu tenho algumas informações relacionadas com seu irmão. Vem para minha rancho e eu vou explicar. É em Chiara, o robótico, que cruza o prédio Garber, que vai para o sul. Quem é isso? Eu não posso falar agora agora. Vem para lá. A mamãe sempre me disse não falar com estrangeiros. E olha o que aconteceu com essa garota. Agora, se você quiser o seu irmão ir para dormir hoje com a sua boca intacta. Eu vou dirigir até lá, mas eu só vou dirigir até lá e eu vou salvar lá porque lá tem um save point. Aqui, seguiu pela estradinha de terra. Chegou. Salvou. E eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Fui! Até mais! Gostou do conteúdo? Então fique mais uns minutos e diga o que achou. Críticas, opiniões e sugestões ajudam a melhorar a qualidade do meu trabalho e... Ei! Todo mundo sai ganhando, né? Se quiser ver mais, basta se inscrever e seguir os links aqui no final. Volte sempre e até uma próxima. Tchau!